Por que que eu digo que a Revolução Brasileira está em curso? Está em curso. Porque a burguesia brasileira, a classe dominante brasileira, moveu uma guerra de classes contra nós. O liberalismo de esquerda capta esse fenômeno como se fosse a expressão daquilo que vocês vão reconhecer rápido. Ah, tem o neoliberalismo aí, e o neoliberalismo ataca os direitos sociais, e o neoliberalismo reestrutura as empresas, e a reestruturação produtiva, e blá, e blá, tudo que vocês já sabem, pode abrir qualquer jornal, você vai encontrar algum professor falando mal do neoliberalismo. E eu digo que essa interpretação, que é a dominante naqueles setores que não apoiam essa proposta, ela é cosmética, no sentido que ela não capta as determinações mais profundas do Estado, da economia, das classes sociais e da cultura. Não consegue captar essa crítica ao neoliberalismo, ela ainda é uma crítica à aparência dos fenômenos. Ela não consegue tocar nas estruturas mais profundas desse fenômeno. Eu digo que a Revolução Brasileira está em curso porque ela apareceu para nós na forma de uma contra-revolução quase inesperada. Ela apareceu, em primeiro lugar, porque, observem, a presidente Dilma se elege, se reelege, se reelege, e se reelege fazendo uma crítica ao neoliberalismo. E, no primeiro dia do segundo governo, ela nomeia para ministro da economia um sujeito chamado Joaquim Levy, que é um office boy do Bradesco. Um economista de quinta categoria. Mas é aquilo que o Marx chamava de um lacaio do capital. Um sujeito que está sempre pronto para servir a classe dominante, em especial os banqueiros, a fração financeira da burguesia. E a presidente Dilma, que se elegeu contra a proposta neoliberal, começou a aplicar imediatamente um programa de extração neoliberal. Foi ali a primeira vez que apareceu já, sob a forma de um governo petista. a guerra de classe contra o povo. Corte de direitos, corte de programas sociais, corte de orçamento em conjunto de áreas, corte de direitos até de pescadores, lá em janeiro de 2015. Começaram a fazer, como gostam os economistas da classe dominante, fazer economia na caixa de fósforo. Sobretudo na caixa de fósforo, porque o povo acende o fogão. No fósforo ainda. Muito bem, aquele processo foi evoluído de tal forma que nós passamos pelo governo corrupto e liberal de Michel Temer, que, sob o bordão de uma ponte para o futuro, aprofundou todas aquelas medidas anunciadas e praticadas pelo governo da presidente Dilma. E, agora, nós sofremos um avanço ainda maior, que é a aplicação de um programa ultraliberal, sob condição de Paulo Guedes, e sob a batuta de um governo proto-fascista, encabeçada por Jair Bolsonaro. Então, veja que, desde 2015, da reeleição da Dilma, essa guerra contra os direitos do povo, contra os direitos do trabalho, um assalto ao Estado de maneira gigantesca, começou a evoluir de maneira rápida. E essa evolução rápida é o que corresponde ao que nós estamos chamando, em bom português, de uma guerra de classes contra os interesses populares. Contra a classe trabalhadora, em geral, e contra o país no seu conjunto. Contra os interesses e a soberania nacional. Então, esse é o ponto. A revolução apareceu aqui, não na forma clássica que a gente pode ver, que é aquela definição clássica do que é uma revolução, a emergência das massas na política. Uma definição que, naturalmente, é de Lênin, é de Trotsky, é da revolução russa, mas é também da revolução chinesa, é também da revolução cubana, é também da revolução vietnamita, a emergência das massas na política. Mas, nas condições concretas brasileiras, isso não poderia acontecer. E aconteceu sob a forma de aparição de um governo, esse governo proto-fascista, que está aqui com essa história, que começou a atuar sistemática e milimetricamente contra todos os interesses do povo. Então, não dá para entender o fim da CLT e a supressão da Seguridade Social, da Previdência, como um ataque neoliberal. Isso é muito mais profundo que isso. Isso é um processo meticulosamente pensado, estrategicamente aplicado, de aprofundamento das condições de exploração da força de trabalho no Brasil. e que, em última instância, o objetivo é ampliar as condições para uma acumulação de capital de caráter ultra-predatório no nosso país, aprofundando a dependência e o subdesenvolvimento. Não é um problema de uma política neoliberal contra uma política neodesenvolvimentista. Isso vocês podem ver. Os políticos vulgares que estão aí, como Lula e Ciro Gomes, para dar duas expressões, eles formulam, em geral, com a ideia de que existe uma política neoliberal, que é essa, e existe uma outra política desenvolvimentista ou neoliberal desenvolvimentista, que se nós tivermos, como eles divulgam, uma certa vontade política, nós poderíamos reverter essa situação. E nós, aqui da Revolução Brasileira, estamos dizendo que isso é impossível dentro do atual sistema político. E é por isso que nós postulamos a necessidade urgente de uma Revolução Brasileira. Agora, uma urgência urgentíssima. Por quê? Porque a classe dominante, a burguesia brasileira e a Embaixada de Washington, já percebeu, antes dos políticos vulgares, que é necessário colocar em marcha uma contra-revolução. Essa contra-revolução não é um capricho da classe dominante, não é um cacuete autoritário da classe dominante, porque essa é a leitura do liberalismo de esquerda. Essa contra-revolução, ela obedece às necessidades prementes da dominação de classe no Brasil, que supõe a emergência de um novo regime político e um novo regime de acumulação. Eu quero mostrar com isso. Então, eu estou começando aqui por aquilo mais aparente. Nós estamos todos estupefatos com o fato de que um deputado de quinta categoria, um militar degradado, como Jair Bolsonaro, chegou à presidência da República, não de maneira qualquer, e não por um golpe de WhatsApp, que isso pode ser a maior imbecibilidade que pode ter. Tem gente que acha que o WhatsApp ganhou a eleição e fica alimentando essas quinquilharia. Ele ganhou por uma razão muito simples, porque ele se apresentou nas eleições como um candidato contra o sistema. Se vocês analisarem os discursos, a prática do MBL, que são todos organismos financiados pela Embaixada dos Estados Unidos aqui, e vamos para a rua, e essas organizações ultraliberais, de direita, e o discurso proto-fascista de alguns personagens, e mesmo o discurso de um general como o general Mourão, vice-presidente da República agora, se vocês observassem os discursos dele de três anos atrás, quando ele nem sequer supunha que poderia ser candidato a vice-presidente, os discursos que ele deu nas lojas maçônicas, por exemplo, que está tudo aí no YouTube, basta vocês buscarem, vocês vão ver lá um general ultraliberal, completamente identificado com o que está acontecendo aqui. Quer dizer, expressando que nas forças armadas brasileiras, uma hegemonia ultraliberal alinhada com os Estados Unidos controla as forças armadas, em particular o exército. E agora sai de maneira desinibida com um conjunto de generais, todos criados nos últimos 20 anos. Portanto, crias dos governos petistas e do governo de Michel Temer. Todos esses generais estão aí. General Heleno, general Mourão, todos eles cresceram. Se você tem uma ideia, o general Heleno foi nomeado para presidir as forças da MINUSTA no Haiti. Nomeado por quê? Pelo Bolsonaro? Nomeado pelo Michel Temer? Não, nomeado pelos governos do PT. Você veja que esses generais, essa hegemonia, ela foi se formando aqui. De maneira muito clara. Não era um plano clandestino. Estava à luz do dia as coisas acontecendo. Então veja que essa contra-revolução apareceu porque um sujeito sabidamente desqualificado e que, ademais, mostra todos os dias sua desqualificação. Mas o poder não é uma defesa de tese, de doutorado. Percebe? O exercício do poder pode ser, de maneira muito clara e com muita eficácia, ser exercido por um general como Pinochet, que não era particularmente culto. Ou como os generais brasileiros, como João Batista Figueiredo, que dizia que gostava mais do cheiro de cavalo do que do cheiro de povo. Entendeu? O tema do exercício do poder não corresponde a alguém inteligente, etc., porque isso não existe nem na Europa, nem nos Estados Unidos, nem em nenhuma parte. O poder dispensa um saber enciclopédico. O que orienta o poder é constituído de outra matéria. Percebe? E a gente tem que ter clareza disso. Por isso que Bolsonaro serve a medida para o poder. Assim como o Fernando Henrique, como o Lula, como o Dilma, como o Temer, como todos eles. Eu vou explicar aqui, para aqueles que acham que eu estou forçando muita barra em igualá-los, eu vou explicar por quê. Então veja, isso apareceu sob a forma de uma contra-revolução. E esse sujeito aparece, e esse é o ponto mais importante do que eu tenho para dizer aqui, nessa parte. É que ele aparece como um candidato que está contra o sistema. E cabe a pergunta, qual sistema? O sistema capitalista? O sistema imperialista? Não! Contra a podridão do sistema político. Existiam evidências, de que o sistema estava podre? Imensas. Mas não por causa desse juizinho vagabundo que é o Moro. E esse outro procuradorzinho vagabundo que é o Deltan da Lanhão. Não por isso. Por coisas mais importantes. Pelo fato de que desde 94, quando começou aquele sistema petucano, petistas e tucanos se alternando, num sistema político que tinha alguma funcionalidade, o número de votos brancos, nulos e o abstencionismo para a presidência da república foi crescente. Cada vez mais. Ninguém deu bola para isso. Mas nas últimas eleições para a prefeita das capitais, os duas cidades mais importantes do Brasil, Rio e São Paulo, o número de votos brancos e nulos e o abstencionismo foi superiores àqueles dados pelo bispo Crivella, esse impostor deputado que trafica com a fé do povo ou com aquele playboy que é o Dória. Já estava demonstrando claramente o descontentamento no sistema eleitoral. O humor político era muito mais ácido ainda. As pessoas olhavam e diziam que não tem nada aí que possa me representar. Durante muito tempo, a consciência ingênua ainda ficava supondo que o sistema político estava girando em torno da oposição petistas e tucanos. E que mais do que uma oposição entre petistas e tucanos era o sistema petucano. Esse sistema que a gente chama de petucano. Petistas e tucanos que se alternavam e davam uma funcionalidade para o sistema. Parecia que a democracia brasileira estava bem, porque de um lado estavam os social-democratas, com o charminho colonizado de Fernando Henrique Cardoso, expressando os interesses de uma elite que se apresentava como esclarecida e democrata. E, de outro lado, os proletários do Brasil, representados pela figura de Lula, com a orientação da Igreja Católica, a quem finalmente Lula serve de maneira desinibida. E promove essa digestão moral da pobreza, que são os programas sociais praticados dos governos petistas. desde logo incapazes de tocar na estrutura da pobreza. Porque a estrutura da pobreza é a acumulação do capital e o regime da propriedade. É aí que mora. O resto é... Nós vamos discutir aqui, dar os números, etc. Então vejam que, enquanto os petistas espetavam os tucanos no parlamento, e os tucanos espetavam os petistas nas eleições, estava paralelo, correndo um fenômeno que era a crise do sistema político. Essa crise sofreu a má aceleração. Qual foi essa aceleração? Em primeiro lugar, aquele tremendo estelionato eleitoral aplicado por Dilma Rousseff, que derrota o programa neoliberal de... Como é que chamava o economista do Aécio? O Armínio Fraga. E coloca um banqueiro como ministro de Economia. E vejo que o Lula ainda tinha convidado o Trabuco, que é o presidente do Bradesco, para ser o ministro.